Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas, é muito bom começar mais um boas novas no ar. Hoje estamos fazendo uma continuação do programa de ontem. Se você perdeu ontem, olha, vai no YouTube, procura aí pra assistir, porque eu tô recebendo o pessoal do Rebanhão, que está de volta, estão aqui comigo no sofá, mas antes de eu conversar com eles e ouvir ainda algumas músicas, bater papo, lembrando de toda essa caminhada de mais de 35 anos de música que eles têm e estão voltando agora, eu quero ir pra Central de Semeadores com o Ronaldo pra falar com os semeadores. Ronaldo, tudo bem? Você cantou tudo aí no programa de ontem, eu acho que hoje você vai cantar junto com a gente também. E os semeadores, eu acho que muitos lembram do Rebanhão Canto Conosco, é muito bom a gente ter esse tipo de notícia, né? Isso é uma boas novas que a gente está trazendo pros nossos telespectadores, é com você aí na Central. Isso mesmo, André, é uma boas novas, né? E essa é a nossa missão, ser boas novas, anunciar coisas boas, edificantes, agradáveis, coisa que edifica realmente a família. Esse é o compromisso da boas novas durante esses 23 anos e até Jesus voltar. Por isso, é importante você, querido telespectador, se tornar um semeador da boas novas, ligando agora pro DDD2121126300, ou fazendo contato através do nosso zap, ou através do nosso e-mail, ou entrando diretamente no site da boas novas, semeando, se informando, compartilhando o nosso conteúdo também, tá certo? Participe, a boas novas é multiplataforma, né? Então, em todos os lugares, alcançando aí, onde a tecnologia, onde a comunicação a boas novas está junto. Então, ligue, participe, faça como o Rudinei Gomes, de Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro, se tornando um semeador com 20 reais. Deus abençoe o Rudinei e o pessoal todo do Rio de Janeiro está diante de um novo desafio, né? Nosso canal 42 Digital vai entrar no ar, em nome de Jesus, agora em novembro, ainda de 2016. Então, muito importante você semeando, tá certo? E, pessoal que parou também, recadastrando, reativando a sua semeadura. Vem semear! O recado está dado, vem semear! Em novembro, temos Digital do Rio de Janeiro e, em dezembro, estamos planejando, até o fim do ano, entrar com o Digital de São Paulo, um canal que a gente vem brigando. Gente, há 12 anos e Deus nos concedeu, há duas semanas atrás, foi dado lá, publicado a nossa portaria e nós podemos entrar em São Paulo e no Rio de Janeiro agora para duplicar o alcance da Rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí! O que é o restaurante? Estamos de volta com Boas Novas no ar. Estou aqui recebendo Carlinhos Félix e Paulo Morota para a gente falar sobre o revival, né? Do rebanhão. Posso fazer uma pergunta sensível, talvez seja sensível, mas acho que vocês vão estar tranquilos. Parou por quê? Por que parou? Essas perguntas eu gosto de deixar para o Paulinho, porque aí... Na torcida organizada. Parou por quê? Por que parou? Morota e claro, acho que cada um de vocês seguiram e hoje vocês se deram muito bem, mas vocês lembram? Cara, assim, para mim, na verdade o que aconteceu comigo foi uma grande crise, porque eu comecei a andar com o Janiris, né? Eu me batizei muito cedo e vivi ali no ambiente da igreja e comecei a andar com o Janiris. E o Janiris foi um cara que me impactou muito, porque ele tinha uma visão muito diferente do que eu conhecia, né, da vida cristã, né? É. E assim, a gente começou a andar junto mesmo, é ir para a rua falar de Jesus e com o que tem na mão, pegava o instrumento que tinha, subia num palco qualquer e a gente... a visão era essa, era divulgar o reino. Então a gente tocava, às vezes, três, quatro lugares diferentes, a gente saia rodando o Rio de Janeiro inteiro com essa paixão de pregar, de cantar, de falar da nossa música, de falar de Jesus através dela. E quando começou o movimento, né, assim, quando o movimento começou a se profissionalizar, o movimento gospel e tal, eu fiquei meio assustado com aquilo, sabe? Na verdade, assim, foi... a minha crise foi muito pessoal, assim, falei, não... Aí começou aquela coisa, aquelas bandas, super bandas, bandas excelentes, mas começou aquele clima de competição, ah, a banda é melhor que essa, vende mais... Falei, cara, não é isso. Janice, nessa época, já tinha morrido, né, e a gente tava, assim, a visão, a gente continuava com essa visão, sabe? E, de repente, quando começou a ficar muito profissional, eu falei, cara... A profissionalização da fé, não é nem da música. É, exatamente, não é da música, é da fé, porque da música é importante, né? Mas a fé, não, a fé não pode ser profissionalizada. É negociar. É, não dá para negociar a fé. Então eu fiquei meio em crise com aquilo, falei, pô, eu preciso dar um tempo, sabe? E voltei para uma experiência da igreja local. Então, assim, eu me retirei um pouco disso, né? É, claro que a experiência do Carlinhos foi diferente, né? Ele seguiu, mas não perdeu a visão, isso que eu acho legal. Uau. Tanto é que tá aqui. E, assim, é aquilo que eu até falei, acho que no programa de ontem, não é querendo fazer nenhum tipo de denigrim, mais de tudo. E vocês chegam num momento ainda com... Eu acho que tem essa mesma pegada de visão, de reino, muito legal. Acho que vai acrescentar bastante com a formação... Hoje, o Pedro viria também pra cá, né? É, não pôde estar com a gente. Não pôde vir, mas hoje, como é que tá a formação aí? Eu, o Paulinho, o Pedro, o Braconor. E nós temos dois músicos que, um, quando nós saímos, ele ficou muito com o Pedro. E o Pedro falou que ele sentia paz em honrar esse músico. Uau. Que é o Pablo Chias, que é um guitarrista, um excelente guitarrista. E o Bruno é um baterista que toca comigo. Que a gente precisava de um baterista legal, com coração legal. Vamos colocar qualquer músico, mas ele me acompanha muito. Eu vejo que é um garoto que tem o coração quebrantado, um coração nas coisas do Senhor, no reino. E é músico, toca bem. Onde não, mas teve um tempo que, às vezes, ele poderia não tocar, né? É. Num tempo que vocês iam chegar à igreja, ó, estamos com a banda toda, chegava aqui. Bateria, vocês lembram que não podia entrar bateria, vocês já voltaram muito. Quer dizer, o baterista deixou de tocar muito já com vocês, né? Várias vezes, ele ficava batendo palma. A gente chegava assim, né? Chegava com a Kombi, né? Lembra de Kombi? Meu Deus. As duas cores, aquela verde embaixo. Então, a gente chegava assim, todo animado, né? Aí, quando a gente tirava os cases, o pastor olhava e falava assim, O que é aquilo ali? Aquela caixa grande ali? Bateria. Ih, não pode entrar aqui não, porque é coisa de samba. É verdade. É a cidade de Deus. Então, agora, André, eu queria dar um testemunho, porque o Paulinho tava falando ali das coisas ainda há tempo. Eu queria dar um testemunho sobre o Janires. Sabe? O Janires a gente nunca vai esquecer, né? Nós vamos encontrar com ele. É, isso aí. Então, me lembro que eu tava no centro da cidade com o Janires, e o Janires, de vez em quando, a gente se encontrava, porque eu trabalhava na Petrobras na época, no início do Rebanhão, e ele, de vez em quando, encontrava comigo pra gente almoçar junto. E a gente passou pela Cinelândia, e ele viu uma prostituta na Cinelândia, e ele chegou e falou, Carlinhos, vamos falar com aquela mulher ali? Eu falei, tu é maluco, cara. Vai falar com a mulher? O pessoal conhece a gente, cara. Ele falou, não, cara, não importa o que eles vão pensar, não importa o que a gente pode fazer por ela. Aí o Janires falou assim, Vem cá, quanto que é a tua hora? E ela falou quanto que era a hora. Ele falou assim, toma aqui o dinheiro, e eu quero, nessa hora, falar de Jesus pra você. Essa é a pegada. Não, eu tô te falando, porque as pessoas precisam entender, sabe? Porque as coisas mudaram, sabe, né? O foco mudou. Então... Eu acho que é legal a gente falar, porque, assim, eu vi isso, né? Eu vivi esse tempo, né? O Janires chegou, a gente tava ensaiando, a primeira formação com o Cândio, com o André, né? A gente tocando... Antes até do Zé. O Janires chegou com o Pedro lá e falou assim, Cara, precisamos fazer um sonho na praça, na CZ Delo Correia? Vamos lá, cara, vocês precisam me acompanhar. Foi a primeira vez que a gente tocou junto, assim, no impulso. Vamos lá, como é que é o negócio aí, entendeu? Só que eu comecei a ver o Pedro. Quem era o Pedro? O Pedro era um cara que... Era um surfista, um garoto, né? De Copacabana ali. E o Janires conhecia a mãe dele das reuniões de oração lá da praça, da igreja da praça, na CZ Delo Correia. Ela tinha um grupo de oração lá e o Pedro era filho dela. Então, o Janires fazia a reunião de oração lá na casa dela. E o Pedro passava pela sala, ia pro quarto, saía. O Janires descobriu que ele tocava. Ele falou, cara, tô precisando de um tecladinho. E chamou o Pedro pra andar com ele. O Pedro não era crente. O Pedro nunca tinha sido crente. E o Janires falou, vem tocar comigo. Do jeitinho que Jesus chegou pra Pedro, Tiago e André, e ele falou, vem comigo. E o cara começou a andar com o Janires do jeito que ele era. O Janires não precisou formatar ele pra começar a tocar, não. Vem comigo. Do jeito que ele era, com os vícios que ele tinha, com as loucuras dele. E ele começou a andar com o Janires e começou a conhecer Jesus. E a vida dele foi transformada. Mas o mais legal de tudo, tem que contar tudo, Paulinho. Porque o HD tá dando bug, tá bugado. Os meninos nem cada fala, tá dando bug, tá bugado, tá bugado. Porque, na verdade, é o seguinte, cara. Numa dessas tocadas, assim, na rua, o Janires fez o apelo que a gente não tocava sem fazer o apelo. Quem queria aceitar Jesus. E foi um cara só aceitar Jesus. Quem foi? Pedro. Foi lá pra frente. Saiu da... Saiu do teclado e foi lá pra frente. Saiu do teclado e foi lá pra frente. Tá hoje. É, tá hoje até aí. Ele saiu do teclado e foi lá pra frente. Saiu do teclado e a gente ajoelhou na rua. Meu Deus do céu. E tinha um negócio assim, cara. Às vezes começava a chover, aí os caras passando pro cinema, a gente tocando, cara, a gente tem que fazer o apelo agora que vai chover muito. Aí a gente fazia o apelo, o cara lá todo arrumadinho, né? Ouvindo a gente, porque o som era legal. Aí a gente falou, quem quer aceitar Jesus? Aí os caras não queriam ajoelhar não, né? Pra não sujar a calça. O Janires falou assim, ó, você prefere ir pro inferno com a calça limpa ou ir pro céu com a calça suja? Aí os caras ajoelhavam rapidinho, sabe? A gente tinha essas coisas assim de atitude, sabe? Que legal, esse espírito mesmo. É, essas coisas assim que marcou a gente e com certeza marcou a vida de muita gente. Vamos fazer um somzinho aqui, sabe? O que que tá no coração de vocês? O Paulinho tá afim de cantar uma música que é uma música do Pedro, até uma música que o Pedro canta, o nome dela é Razão. É, essa música foi um dos primeiros que o Pedro compôs e é muito lindo, que é o testemunho da vida dele. Eu podia tocar um rock pra me alegrar Ou talvez falar de amor sem saber amar Quantas vezes eu fiz meu corpo escravo do prazer Essas coisas que jovens como eu se cansam de fazer Eu podia ter mil amigos sem ter nenhum irmão Hoje em dia é tão difícil fugir da solidão Estamos de volta ao último bloco do Boas Novas no ar, conversando com o Carlinhos Félix e o Paulo A gente tá falando... O Carlinhos é amigo nosso, já apresentou aqui com a gente o Sonaros por muito tempo Sensacional, um grande programa A gente teria que fazer um só pra volta do rebanho Vamos pensar em algumas coisas pra gente fazer um som que eu sou fanzaço de vocês Mas eu quero falar um pouco também sobre o marco inicial, vamos dizer, dessa volta de vocês Que vai ser um registro de um DVD Porque vocês já começaram, já estão nas redes sociais conversando, se comunicando com o público Mas vai ter uma data certa, que é um marco E a gente tem um vídeo do promocional da gravação do DVD em novembro deste ano 2016 Veja só Com o Rebanhão, depois de tanto tempo, depois de tantas coisas que a gente fez nessa estrada toda Pra mim o Rebanhão foi uma coisa que marcou demais a minha vida Quando eu começo, a gente começa a receber, sabe, testemunho, né, de pessoas que foram abençoadas aqui Esse retorno é a realização de um sonho Sonho de muitos anos, de muitos anos Que foi amadurecendo, que foi crescendo, que foi brotando no nosso coração O Rebanhão, o Pedro, o Paulinho, o Carlinhos Félix Eles vão estar no dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro, na Diveca e da Penha Gravando o DVD Isso é maravilhoso demais Porque Deus usou muita vida desses homens Pra abençoar a minha vida e a minha geração Eu sou fruto desse ministério Então, você não pode perder essa oportunidade Fica na paz e um grande abraço Dia 5 de novembro, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo A sede que fica na Penha Todo mundo, muita gente já conhece e tudo A partir das 18 horas Tá aberto pra chegar Vai ser um... Nós vamos abrir às 18 horas Até porque a gente não quer atrasar muito Porque a gente tem que aproveitar A gente não vai jogar muito Não vai dar pra jogar tudo no DVD Mas a gente vai ter que fazer A pessoa vai sair pedindo tudo E sabe que a gente vai cantar Quais são as mais pedidas que vocês já estão antecipando? Palácios, né? Palácios Casinha é uma canção que... Não é, Paulinho? Tem como fazer uma parte dela? Casinha, casinha, casinha Porque agora tá o último bloco Eu vou agora explorar um pouco Eu vou querer ter um pouquinho de uma canja Do que a gente vai ver lá no dia 5 de novembro Atrás desse monte tem Uma cidade Com casinhas brancas Casarões Moças nos portões Velhos nas janelas E a velha Maria Fumaça Descansa na praça Escutando a bandinha Toca valsas e canções Pros corações Pros corações dos jovens namorados Atrás Desse monte tem Uma cidade Com crianças No meio da rua Brincando com a lua Contando segredos E os velhinhos Nos bancos de jardim Assistem ao fim De mais uma tarde E aí vai, os velhinhos não voltaram Iiii Vai Vai Vocês vão embora não Pessoal vai pro Chibis Mais uma Você vai ter que ficar voltando muito, né? É, o pessoal gosta Rapaz, engraçado que A gente pensa que é só a galera da terceira idade É não É não Mas é uma molecada, cara Cantando nas músicas É impressionante, André A gente fica assustado Até um dia desse Eu tava conversando A gente tava conversando Aí eu falei Poxa, Paulinho, eu tô assustado, cara Porque as pessoas tão entrando Quando a gente entra no Facebook É um monte de gente entrando Tudo quanto é lugar E as pessoas comprando ingresso De Manaus O cara mandou uma mensagem Nesses dias Ó, já comprei pra minha família É o presente da minha família Uau Comprei dez ingressos Uau De Manaus De Mato Grosso do Sul Qual a ideia de vocês agora nesse É bom a gente falar nisso Vai ter esse marco inicial Mas até pra falar Porque vocês vão pelas capitais Pelo Brasil Porque o Brasil tá querendo É, nós vamos fazer as capitais A gente já tem Alguns contatos, né Vamos começar pelo Espírito Santo Né E Vai ser muito legal Vai ser muito legal A ideia é essa mesmo Sair Assim, sem deixar Uma coisa muito legal Sabe A gente não quer Simplesmente tocar Simplesmente fazer um DVD Porque DVD tem um monte Por aí E legais, né A gente não quer Trazer mais uma música Nem falar Nem levantar nenhuma Apologia, sabe Musical A gente respeita todo mundo A gente vê O Fernandinho falando Gosta da gente pra caramba Quando ele ficou sabendo Ele falou Eu quero ficar na primeira fila Eu vou desmarcar minhas coisas Tem muita gente falando Que quer saber o dia Pra desmarcar até a agenda Pra tá Muitos cantores Eu até tava falando Com certeza Com certeza Eles vão estar com a gente E aí Os cantores falando Poxa Tem tantos cantores Que começaram com a gente Que a gente vai ter que fazer um lugar especial Pra eles sentarem Pra eles estarem ali E a gente honrar eles Porque a gente não vai chamar ninguém Pra mim só tá no teu lado Tá bom Tá mesmo? Jesus, coloca do lado direito Um do lado esquerdo Tá parecendo aquele tipo de pedido Qual de vocês corriam atrás de avião? Ah, rapaz Eu acho que Eu acho que De onde? Cada um teve um pouco de loucura Né, assim Dessas coisas Mas o Janis quando escreveu isso Ele passou um Ele passou um perrengue, né Na vida dele Ele foi preso E ele teve Mas uma loucura assim Com drogas mesmo Ele conheceu Jesus De uma forma assim Muito Muito pesada na vida dele E essas canções vieram nessa época Toca o baião pra gente Um pouquinho É mesmo Mas olha só gente Por favor Se tiver algum pastor assistindo a gente Por favor Não exclua Não 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 Terça-feira Não leve ninguém pro culto Se tem algum pastor junto com a gente Ele vai cantar com vocês a música Não, não Eu tô falando Fazendo brincadeira Porque eu tô falando assim Hoje meus maiores amigos São os pastores Por causa disso A gente as vezes chega numa igreja Que tá todo mundo de paletó e gravata Que é lindo demais Eles falam Canta o baião Eu falo Não vou cantar Porque eu já fui perseguido por vocês E agora chegou minha vez Agora é amarra Amarra Eu tô de marra com vocês Mas eu acabo cantando Só um pouquinho Deserto Inundou meu coração Ó E mudou meu coração Inundou meu coração Sem Jesus Cristo é impossível Se viver nesse mundão Até parece que as pessoas Até parece que as pessoas Estão morando no sertão É faca com faca É pala com bar Tem as abumbas aqui ó Tem as abumbas aqui ó Até parece que as faculdades Só tá formando um lampião E lampião e lamparina Vela acesa e candieiro Nunca vai salvar ninguém Ainda se vai gastar dinheiro E o dinheiro E o dinheiro não é mais Por tudo Que perna de cobra E o dinheiro não é mais Quer mais? Dia 5 de novembro Fora isso Que eu acho interessante Muitas pessoas estão começando a ver agora A volta e tudo Vocês vão ter uma comunicação muito legal Pela internet Pelas redes sociais Mas eu tenho acompanhado um pouco Vocês estão fazendo Transmissões ao vivo Que é um pouco De característica De vocês Daquele tempo de da próxima A mulher fica maluca comigo Que as vezes eu tô assim Em casa Quando eu chego de viagem Eu tô lá no sofá Ai Vou fazer agora Ela Pentei esse cabelo Ela falou Que cabelo minha filha Bota o arro Bota o arro É mesmo Rapaz Mas é um pouco o espírito De vocês Não é isso De uma boa Aí você A pessoa fala assim Amei Aí tava bem Pelo menos um amor Ela falou assim Você viu que você tava transmitindo Tinha um monte de moeda Em cima Num lugar onde você tava Eu falei Mas é o dinheiro Dinheirinho Tem dois minutinhos Pra gente terminar o programa Eu ainda vou só finalizar Com uma outra Mas deixa eu só fazer uma pergunta Claro que vocês falam André É muita música que a gente tem É difícil até a gente Querer inserir nesse momento Qualquer coisa nova Porque é muita coisa Que a gente ainda tem que Voltar a cobrir e tudo mais Mas do mesmo jeito Que vocês tiveram um impacto De vanguarda Não só no estilo musical Porque muita gente vai falar Porque tocava rock Baião e tudo Não A letra De fato era algo novo Vocês entendem que Se Deus prolongar um pouquinho mais Vocês vão querer manter E ter essa característica Que é a do Rebanhão André As letras novas Vai chacoalhar um pouco Com Rapaziada aí Sabe Eu penso até um pouco de preguiça Porque a gente sai com a banda Toda molecada nova Porque eu gosto de tocar com a molecada nova O que que eu faço? Eu pego o que eles estão fazendo de novo E eu coloco o meu Entendi Entendeu? Então a gente junta e fica bacana Sabe? Então eu vejo um moleque com preguiça Ah vou chegar no hotel a dormir Depois a gente vai passar o som Cara Tem que passar o som pro som ficar legal O nego não quer levar mais um monte de guitarra A gente queria levar 3, 4 guitarras A gente vai ensaiar Com o maior peso né? O Paulinho não tem problema na coluna Mas ele vai com 3 quantos baixos? 3 baixos É um vertical Sabe? É um verticalzão É um baixo flatless Você não vê mais o pessoal usando sem trase Já tá subindo as letrinhas Já tá acabando né? Dá pra gente fazer mais 5 programas em seguida Não? Vamos terminar com uma música então? Mas assim cara Com todo respeito a rapaziada entendeu? Mas eu acho que a gente precisa gente Ter atitude Até pras pessoas respeitarem a gente A gente tem que andar diferente Fazer diferente Vocês tem muita coisa dentro de vocês A gente acredita nisso Nós temos uma escola de adoração E a gente enfativa Enfatiza E sabe? Força uma barra Você tem muito dentro de você Sabe por quê? Porque o Senhor tá dentro de você Amém E o Senhor é infinito Ele é grande E tem muita coisa pra gente fazer nossa Vamos terminar então com uma musiquinha Que vai subir aqui os créditos e a vinheta E a gente termina aqui Qual é Paulinho? Dia 5 de novembro na Devec Sede na Penha Você tem que ir lá Acompanhe pelas redes sociais e pela internet Não se acende a luz do sol Nos 220 voos Dos palácios de Brasília Se não se acende a luz do sol Com a chave de um carro convencível do ano Não se acende a luz do sol Não se acende a luz do sol Com a chave de um carro convencível do sol Com a chave de um carro convencível do sol